Música Secretaria de Estado de Comunicação Social, Rui Unicef, se continua, coopera ou promove a utilização internet saudável. Representante Unicef e Timor-Leste, Tersane, encontro o Secretário de Estado de Comunicação Social, Rui discute com a nova cooperação de serviço entre o governo e o CICOMS, Rui promove a utilização internet saudável. Today, I had the honor to discuss with His Excellency to continue our collaboration and to further strengthen it to promote child rights in Timor-Leste. A couple of areas that we discussed also was capacity building of journalists on child rights reporting, especially ethical reporting on child rights issues, as well as another area of interest that His Excellency mentioned where we should work together is internet safety and online safety, especially for young people, and training young people on using internet safely and also in healthy ways. Nunemos, Secretaria de Estado de Comunicação Social afirma, e a tempo barra que CICOMS e Unicef se celebra a coroner tamba importante debes. Unicef, o Himaya, ato husu, halo, cooperação, serviço muito com a CICOMS, ato insabe, bele, cria internet saudável. Internet saudável, katak, lavarek sira, iha ensino primário, to iha ensino secundário, karek usa internet né, bai interesse disiplina escola nyan, materia disiplina escola nyan, karek sira, anessan, iha situs sira nyan, iha situs sira nyan, iha violência, iha laran, situs nyan, iha pornografia, iha laran, tante dandemaka prezisa evita, tamba nemaka Unicef sente katek prezisa sirviša mato ko CICOMS, ato belu unisa, sirabel fóu treinament ba labari kozovins, ato belu unisa usa internet ho de diha. Segundo, kuliakonaba, unisa usa a plataforma digital, governo nyan, nebe iha, ho media estatal, ato belu disimina informaçom, nebe kanaba, labari sira atuza ha handiak, ato belu unisa usa ha handiak, ato belu unisa uepetan, ita belu unisa usa a mannutrição, uinisa disimina informaçom, uinisa ma kbile, uinisa escola, uinisa merenda escolar, uinisa halofo nutrição diakwa a estudante sira escola, e a disseminação com a saúde, educação e qualidade, esse nível básico, nível ensino superior, e esse ensino secundário, básico ou secundário, mas não é o futuro, mas é o futuro da qualidade. E a mandato do governo anterior, halo on na cooperação com o novo programa referente, não se continua e a mandato do governo constitucional da Cian. Adera do Simenis, bem-vindo Simenis, Tchemen.